Eu vou te deixar louco Pra te maltratar Ela tá pensando o que? Quer me tirar de você Tá sendo só um passatempo, os dois não tem nada a ver Ela tá pensando o que? Quer me tirar de você Do meu perfume, minha marquinha, nunca mais cê vai ser A marquinha do biquíni que você usava O perfume dos lençóis que me maltratava Tô fazendo tudo pra te esquecer Mas o teu cheiro e meus lençóis me lembram você Amanda Pascoaleto e Rony Rocha Meu amigo Rony Rocha A marquinha do biquíni que você usava O perfume dos lençóis que me maltratava Tô fazendo tudo pra te esquecer Mas o teu cheiro e meus lençóis me lembram você Pra te depirar Pra te maltratar Pra te maltratar